Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um delicioso sorvete de chantilly, fácil de fazer e fica bem cremoso. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Para esse delicioso sorvete eu estou usando uma lata de leite condensado, 150 gramas de leite em pó integral, 200 gramas de coco fresco ralado. Para a base eu já adiantei, estou usando 150 ml de chantilly pronto, uma caixinha de creme de leite bem gelada e uma colher de sobremesa de emulsificante. E os demais ingredientes, vou colocar o leite condensado, sempre batendo, depois o leite em pó, vou bater por 7 minutos total. Gente, o emulsificante é só para dobrar de volume, caso vocês não tenham, não deixe de fazer esse sorvete, ele fica muito bom e bastante cremoso. Por fim, vou colocar o coco, vou dar uma leve mexida, vou colocar em pote e vou levar ao congelador por 6 horas ou de um dia para o outro. O de chocolate é o mesmo processo, a diferença é só no lugar do coco, vou acrescentar 150 gramas de chocolate em pó, uma colher de sopa bem cheia de chocolate 100% cacau, que dá aquele gostinho especial, meio amargo. Faça em suas casas, que essa receita fica maravilhosa. Faça em suas casas, que essa receita fica maravilhosa. Gente, esse sorvete fica super cremoso, muito bom. Delicioso, super cremoso, assim mesmo. Delicioso, maravilhoso, maravilhoso, chocolate também. Hum, gostinho que é mais.